Olá, boa noite. Um ex-policial civil do Distrito Federal liderava uma quadrilha que aplicava golpes em servidores públicos. As vítimas tiveram informações financeiras sigilosas, vazadas, como a declaração do imposto de renda. O prejuízo dado pelos golpistas passa dos 400 mil reais. Os criminosos se apresentavam nas agências bancárias como clientes comuns. Com documentos falsos, se passavam por servidores públicos federais e aplicavam golpes na contratação de empréstimos consignados. A Polícia Civil concluiu as investigações no último dia 30 e indiciou três homens de 57, 55 e 42 anos. O trio foi preso no dia 21 de novembro e dois deles eram ex-policiais. A quadrilha é do Distrito Federal e chegou ao Espírito Santo no início de novembro. Segundo a polícia, em duas semanas, oito golpes foram praticados na Grande Vitória. Nas tentativas, um crédito no valor de 12 mil e 500 reais foi contratado. Eles também agiam no interior do estado. Em Santa Maria de Getibá, mais de 24 mil reais em empréstimo foi aprovado. As investigações mostraram que o crime começava em ambiente virtual. Os golpistas conseguiram invadir a plataforma do governo federal de três servidores. As vítimas tiveram dados sigilosos vazados, como declaração do imposto de renda, contra-cheques e documentos pessoais. Segundo o inquérito, um ex-escrivão da Polícia Civil era o líder da organização criminosa. As investigações começaram após denúncias de um banco que suspeitou da fraude após uma série de tentativas de empréstimos que passavam de 400 mil reais. Os investigados foram localizados pelo carro, flagrado por cercos eletrônicos. A prisão aconteceu em frente a um condomínio de luxo em Vila Velha, onde estavam hospedados. Com o trio, foram encontrados documentos falsos, dinheiro em espécie, cartões e celulares. Eles já eram investigados por estelionato e extorsão mediante sequestro. Olha, o trio continua no presídio de Viana. E uma mulher foi presa por roubar a Prefeitura da Serra. Olha essa! Na casa da auxiliar de escola, a polícia encontrou mais de 100 cartões do programa que dá alimentos a alunos da Prefeitura durante as férias escolares. A mulher de 29 anos trabalhava em uma escola no bairro Novo Horizonte e era responsável pela entrega dos cartões aos pais dos alunos. Como percebeu que alguns pais não retiraram o benefício, ela se apossou dos cartões e transformou tudo em dinheiro. Passou em uma máquina de cartão em nome dela e direcionou os créditos para sua própria conta bancária. Um total de 26 mil e 500 reais. Segundo a polícia, com o dinheiro, ela fez uma reforma em casa. Como a mulher, a polícia também encontrou um notebook desviado da escola, uma máquina de cartão de crédito e um aparelho celular. A suspeita confessou o crime, será indiciada pelo crime de peculato e pode pegar de 2 a 12 anos em caso de condenação. A seguir, acidentes graves em estradas capixabas. Os detalhes no retorno do TN2. Hoje aconteceram dois acidentes nas estradas capixabas que deixaram mortos e feridos gravemente. Em Rio Novo do Sul, dois carros bateram de frente e quatro pessoas ficaram feridas com gravidade. Foi da BR-101, no quilômetro 397, durante a tarde. Equipes de socorro do SAMU e da Eco-101 foram acionadas. O trânsito fluiu em sistema parecida durante o atendimento da ocorrência. As vítimas foram socorridas para a Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim. Os nomes não foram divulgados. Já em Marechal Floriano, duas pessoas morreram em outra batida. O acidente envolveu dois veículos, uma picape e um carro de passeio. Foi na BR-262, na altura do quilômetro 64. A dinâmica do acidente foi o seguinte. O condutor da Saveiro bateu na lateral de um palho. A suspeita é de que ele tenha perdido o controle na curva, invadiu a contramão e atingiu outro veículo. Morreram um passageiro, que estava na picape, e uma mulher, que estava no banco do carona do palho. A rodovia chegou a ficar completamente interditada pela manhã. Inclusive, foi necessário o apoio do helicóptero do Notaer para o resgate. A seguir, a expectativa para a inauguração do contorno do Mestre Álvaro. A gente já volta. Vai cair pela metade o tempo de deslocamento entre Serra e Viana com a inauguração do contorno do Mestre Álvaro. E o atual trecho da BR-101 vai se tornar uma avenida administrada pela Prefeitura. As obras do contorno do Mestre Álvaro entraram na última semana. A rodovia vai ligar o quilômetro 279 da BR-101, próximo ao bairro Jacuí, no contorno de Vitória, até o quilômetro 247, na altura do bairro Chapada Grande. A rodovia conta com duas pistas de concreto, com duas faixas de cada lado, com acostamento. A previsão é que cerca de 15 mil veículos passem por aqui diariamente. Com certeza, vários empreendimentos estarão sendo alocados ao longo dele, porque tem uma coisa importante, que quando a gente autorizou o gasoduto de Cacipas passar pela Serra, nós solicitamos que passasse pelo novo traçado. Então, todo esse traçado, ele tem a cobertura de gasoduto em torno dele. O trecho é de 19,5 km, sem semáforos. Isso representa uma economia de tempo e uma distância menor também. Porque se a gente for para Vitória, pegando a BR-101, são 32 km com muitos cruzamentos. Nós vamos passar a ser mais competitivo em relação à utilização da BR-101, trecho do Espírito Santo. Porque hoje nós dividimos muito com a C-116, né? E a C-116 ainda não é pedagiada. A inauguração está marcada para esta sexta-feira, às 3h30 da tarde, com a presença do presidente Lula, por se tratar de uma obra com recursos federais. A obra que tem uma história de 20 anos, né? Porque essa ideia está no nosso planejamento estratégico de 2000-2020. E hoje se torna realidade essa obra de 19,5 km, que vai economizar 32 km de via dentro da cidade da Serra. E vai devolver à Serra hoje a principal via dela de mobilidade, que é esse trecho da BR-101, que nós iremos chamar a Mestre Álvaro e municipalizá-la. Muito bom. O TN2 fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência. Boa noite. Até amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Estrela